E aí, galerinha, beleza? Puríssima! Aqui é o professor Marco Mado. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês aqui do Android Studio, super legal, que vai ser bastante útil aí pra você que tem bastante projeto no histórico do Android Studio. É uma dica bem curta, mas você vai usar isso com bastante frequência. Então, olha aqui, ó, tem o Android Studio, tá aberto aqui, tem o 3 projetos, e tem situações em que essa lista fica grande, e aí você quer limpar, né, essa lista. Como é que você faz? É muito fácil, gente. É o seguinte, você pressiona o Ctrl A, ele vai marcar todos os seus projetos, ok? Depois você pressiona o Delete, isso pra quem tem Macbook, tá? No Windows, é... É, na verdade, no Mac é Command A, e no Windows é Ctrl A, no Linux é Ctrl A também. Tá certo? Depois você pressiona o Delete, ele vai mostrar essa mensagem pra você aqui, remover projetos recentes, ele vai te mostrar a lista dos projetos, ok? Clicou em, ok? Pronto, já limpou a sua lista. É isso aí, pessoal, essa dica é curtíssima, porém bastante útil. Se você curtiu, tá certo? Assina o canal aqui, ó, tem um botão, aqui, 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 tem um botãozinho aqui pra assinar o canal. Assina aí, que você vai contribuir pro crescimento do nosso canal aqui no YouTube. Grande abraço pra vocês e até breve!